... Bem-vindos ao CineChef, o programa que une gastronomia e cultura pop na cozinha mais nerd da internet. Nerd! 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 E esse é o primeiro programa. Eu sou o Danilo Delia e a proposta do programa vai ser apresentar receitas rápidas do dia a dia. Aí, sem muito frufru, utilizando o que geralmente temos em casa, de produtos frescos a congelados. E utilizando também as sobras do dia anterior pra gente elaborar aí refeições criativas, nutritivas, mas principalmente saborosas. E tudo isso junto misturado com as melhores dicas de filmes, séries, jogos, músicas e outros canais do YouTube pra você ficar curtindo aí na sua casa. E o prato do dia é bife ao molho roquefort acompanhado de brócolis no alho. Para aproveitar as sobras do dia anterior, no meu caso eu vou utilizar purê de batata doce que a gente acabou por comer ontem. Para esta receita vocês vão precisar de 200 a 300 gramas de brócolis, 5 dentes de alho picados ou espremidos, 2 bifes de carne. E aqui você pode utilizar a carne da sua preferência, alcatra, coxomole ou picanha. Vamos precisar também de aproximadamente 50 gramas de queijo roquefort, 20 ml de leite, maisena ou qualquer outro espessante, sal, pimenta e temperos a gosto. Comece preparando os bifes, assim eles vão absorvendo o tempero enquanto você faz os acompanhamentos. Os bifes não podem ser muito altos e eu recomendo você escolher entre alcatra, coxomole ou picanha. Se o bife também tiver muito sangue, pegue um pano de cozinha limpo e dê uma boa secada neles. Tempere os bifes com sal e pimenta a gosto e deixe eles de lado, cobertos por um pano. Agora pegue um wok ou uma panela grande, adicione água fervendo e dê uma escaldada no brócolis. Deixe aí cerca de 4 a 5 minutos em fogo alto, retire do fogo, escorra bem e reserve. Seque bem a panela que você escaldou o brócolis e agora adicione um pouco de azeite e deixe esquentar aí por um minuto em fogo médio. E adicione o alho picado, mexa até espalhar bem e adicione o brócolis. Pra completar, dê uma pitada de sal. Vá mexendo a panela para que o alho se misture bem aí com o brócolis e até que o alho tenha dourado. Toma muito cuidado pra não queimar o alho nessa parte, senão pode amargar a comida. Tira do fogo e reserva. Para preparar o molho, pegue uma panela pequena e adicione o roquefort cortado e aproximadamente 20 ml de leite. Ligue no fogo baixo e vá mexendo aí com um batedor de ovos até dissolver bem. O segredo aqui é saber dosar a quantia de leite para que o molho não fique ralo demais. Se por acaso isso acontecer, dissolva meia colher de café de maisena e um pouquinho de leite e adicione ao molho. Mexa bem até que a consistência fique mais grossa. Corrija caso necessário com mais leite. Retire do fogo e reserve. Agora, coloque o grill em fogo alto. Hoje eu estou utilizando a picanha e o segredo para caramelizar a carne é que o grill tem que estar bem quente. Então esquente até que você ver aquela fumacinha saindo dele. Quando isso acontecer, passe aí um fiozinho de azeite nos bifes e depois coloque eles no grill. E deixe eles aí por cerca de 2 a 3 minutos de cada lado. Para a carne ficar no ponto, o segredo é retirar a hora que ela começa a soltar o sangue. Então quando a carne começa a suar, retire imediatamente do grill. Enquanto você está com a carne no grill, você já pode começar a esquentar as suas sobras do dia anterior. Eu vou simplesmente esquentar as sobras no micro-ondas. Bem, agora é só escolher a sua maneira de servir o prato. Essa é a minha. Picanha ao molho roquefort com brócolis ao alho e purê de batata doce. O tempo de preparo é de aproximadamente 20 minutos. E aí gente, o que vocês acharam? É fácil? É difícil? Bem, como eu disse, vocês podem sempre substituir a carne por uma alcatra ou colchão mole. Agora também não esqueçam de dar aquele like no vídeo e deixar um comentário abaixo dizendo o que vocês acharam da receita. Para um momento relax, relax depois da refeição, confira a estreia do nosso novo quadro, Panela na Tela, onde eu apresento para vocês filmes com matemática gastronômica. Então está na hora de a gente dar um salto na velocidade da luz e trocar de bloco. Fica comigo! E para a estreia temos um filme muito, mas muito especial. O filme é nacional e até um pouco antigo aí, de 2007. Estômago é a história da ascensão e queda de Raimundo Nonato, um cozinheiro com dotes pra lá de especiais. O filme trata de dois temas universais, a comida e o poder. Mais especificamente, a comida como meio de adquirir poder. Com João Miguel, que está ótimo nesse papel. E Babu Santana, o grande Babu que recentemente participou do BBB e ficou super conhecido. E mais, com Fabiola Nascimento, Carlo Briani, Zeca Senovics e Paulo Miklos também fazem parte deste grande elenco. O filme, gente, é daqueles assim ó, de rir do começo ao final, com atuações fantásticas de todos os atores e com uma edição fenomenal. Se você quiser saber mais aí sobre o filme, o link do filme no MDB está na descrição desse vídeo. Agora, dá uma olhada no que eu tenho guardado pra vocês nos próximos episódios! Então ative as notificações e fica ligado no canal pra você não perder nada. E também agora, se você gostou do programa, dá um joinha no vídeo, assina o canal e compartilha com aqueles seus amigos, familiares e quem mais você quiser. Aqui tem comida, aqui tem filmes, aqui tem animes, tem memes, tem action figures, tem jogos, tem música e tem muito mais! Eu vejo vocês numa próxima! Meu nome é Danilo Delia e esse foi o CineChef! Tchau! 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 Tchau!